É, pessoal, a gente começou o estado do Mato Grosso do Sul com o pé esquerdo. O que aconteceu foi que a gente entrou em contato com uma pousada aqui de Três Lagos. Você vai falar isso no vídeo? Vou. A Bia não quer que fala, mas eu vou falar. Chegamos no Mato Grosso do Sul! Uhul! Finalmente! Foi um longo caminho, pessoal, mas graças a Deus a gente conseguiu chegar aqui no nosso terceiro estado, nessa louca aventura. Estamos muito felizes. Se eu não fosse muito, mas muito macho, eu teria até escorrido uma lágrima minha no caminho, quando a gente atravessou a ponte e cruzamos o estado. Foi uma emoção muito legal. A gente gosta muito quando a gente vai chegando no final de um estado para passar por outro, vai dando uma emoção mesmo, tem uma vontade de ver, porque já parece que até o ar é diferente. É, até o ar que a gente respira parece que tem outra coisa. Algo que chamou nossa atenção, que a gente não sabia, é que aqui em Mato Grosso do Sul... Não, é... Três Lagoas aqui. É, a gente está na cidade de Três Lagoas, mas aqui em Mato Grosso do Sul tem um fuso horário diferente, a gente teve que atrasar uma hora do nosso relógio. A gente ganhou mais uma horinha hoje. De vida. Felicidade está lá em cima e agora nós estamos na cidade de Três Lagoas. O que a gente veio fazer aqui? O quê? O que a gente veio fazer aqui? Agora a gente está no Balneário Municipal, que tem na cidade de Três Lagoas. A gente veio conhecer o Balneário, que é aberto ao público, só que dia de segunda ele fica fechado, que hoje é segunda e ele está fechado, a gente conseguiu entrar porque o guardinha autorizou a gente entrar só para conhecer e vazar, né? Já tem mais de uma hora que a gente está aqui dentro. Aqui é o local com quiosque, tem essa vista linda aqui atrás do rio, não sei qual rio, deve ser o Paraná, não sei, ainda não me informei. É naquele mesmo estilão dos Balneários que a gente viu em São Paulo, né? Um banquinho de areia, um parquinho para as crianças brincarem e aberto ao público, ao que parece. Só que esse daqui não tem camping, infelizmente, senão a gente já estava aqui. A gente vai ter que procurar outro lugar para ficar aqui. Mas é isso, pessoal. A gente vai dar um giro pela cidade aqui e ver o que Mato Grosso do Sul tem. Três Lagoas. Ele está com tanta vontade de ir para Campo Grande que ele... Calma, primeiro Três Lagoas, depois é Campo Grande. Só para atualizar para vocês, o nosso roteiro programado é de Três Lagoas seguindo em sentido Campo Grande, depois Jardim, depois Bonito, depois Bodoquena, Miranda e Corumbá. E depois retornar para Campo Grande. De qualquer forma, a gente espera de vocês aí dicas, comentários de locais para a gente conhecer no estado. Apesar de que a gente viu que só esse centrão mesmo que eu citei para vocês é que tem as atrações turísticas mais famosas. Mas a gente já está calejado nisso. Em Minas mesmo foi assim. São aqueles lugares que você não espera muita coisa e que você encontra. Uns recantos, uns lugares gostosos para poder conhecer. E a gente está muito ansioso aqui em Mato Grosso do Sul pelo Bonito que todo mundo fala. Verdade. Esse é o grande sonho da gente conhecer. E vamos ver se a gente vai ter cacife para pagar todas as atrações de Bonito, que parece que lá é tudo muito caro. Mas é isso. Vem com a gente. E aí, pessoal, a gente começou o estado do Mato Grosso do Sul com o pé esquerdo, por assim dizer. Mentira. O que aconteceu foi que a gente entrou em contato com uma pousada aqui de Três Lagoas. Amor, você vai falar isso no vídeo? Vou. E essa... Tá, então começa de novo, então. Não. E essa pousada, pessoal, ela... A Bia não quer que fala, mas eu vou falar. Essa pousada, ela deu a entender que a gente ia ganhar umas diárias com ela, entendeu? Elas iam nos ceder umas diárias. A gente achou interessante fazer essa parceria com elas, com essa empresa, porque tem um parque aquático dentro, tem uma estrutura muito legal e tal. E aí, vocês viram, a gente saiu lá de Santa Fé do Sul, de um camping municipal muito bacana, com toda a estrutura que a gente precisava, e veio pra cá. Chegamos aqui hoje por volta de duas e meia da tarde e ficamos esperando. A pessoa que fez o contato com a gente na empresa pediu pra gente esperar, porque tinha que fazer uma reunião com o diretor e tal. E a gente achou que tudo bem, não tinha problema. Isso porque eles deram a entender que iriam contratar algum serviço nosso também. Perguntaram o que a gente fazia e tal. A gente falou, olha, criação de sites, fotografia e filmagem. Aí eles disseram, ah, beleza, eu acho que a gente tem interesse em um serviço de vocês. E aí a gente achou que toda essa burocracia era por isso. Aí chegamos às duas e meia, esperamos pra danar. Depois pediram pra gente desse uma volta na cidade, conhecer um pouco, porque eles iam resolver não sei o que lá. Assim fizemos. A gente foi lá pra aquele balneário que vocês viram mais cedo. E agora quando a gente voltou, disseram que não fechou nada. Não tinha nada certo e que apertaram a nossa mão e agradeceram e mandaram a gente pra casa. Foi isso que aconteceu. Isso por volta de seis horas da tarde. Agora são oito da noite. Eu não tive nem condições de gravar nada na hora, porque eu tava emputecido. E eu tô nervoso com a situação, não pelo fato da gente não ter conseguido a parceria, sabe? A gente agora tá num poço de gasolina, um poço terrível. Um banheiro fedido demais. Com um chuveiro funcionando e ainda cobra cinco reais, independente se você abasteceu ou não. A gente não liga de ficar em posto de gasolina, já ficamos várias vezes. Só que eu tô emputecido porque a gente perdeu meio dia de trabalho. A gente ficou aguardando que nem bobo. Nós saímos de um camping maravilhoso que a gente poderia ter ficado lá mais alguns dias antes de seguir em direção a Campo Grande. E agora estamos aqui nesse estado. Às seis horas da tarde, a mulher vira pra gente e fala que... Não, que a gente não pode ir pra pousada, porque os diretores não... Sendo que ela que falou que a gente podia vir, que ela já ia imprimir a cortesia, a reserva cortesia, né? Que era o nosso caso. Que a gente... Ou seja, foi... Dá até vontade de falar o nome da empresa, né? É. A gente só não quer tocar nome de nada por causa, principalmente dela, né? Que fez errado com a gente. Eu não vou falar o nome da empresa porque eu acho que é o seguinte, a gente colhe na vida o que a gente planta. Então, o nosso intuito não é de denegrir a empresa. Eu acho que até que foi um mal entendido de toda a situação. A pessoa que disse pra gente que a gente poderia vir pra cá, não é ela que toma a decisão. Ela se... Como é que fala a palavra? Ah, ela... Ou a gente foi ingênuo demais de acreditar nela, ou ela fez de casa pensar. É ela que foi ingênua, né? E aí, sabe, a gente fez um caminho diferente do que a gente queria fazer, de passeio e tal. E agora estamos aqui, sem banho, num posto de gasolina horrível. E o que mais tá me deixando puto ainda é que eu já tava oito dias fazendo o meu desafio de exercícios físicos, todos os dias fazendo exercício físico, mesmo na estrada. E hoje já tá tarde, já é oito horas da noite, o posto é de terra abatida aqui, o chão. Amanhã eu vou mostrar pra vocês, pra você ver o nível. Não dá nem pra eu poder fazer uma caminhada, ou seja, eu vou ter que pular o dia de hoje do meu desafio. A fomentar um dia, 31. É, enfim. A gente queria compartilhar isso com vocês, porque infelizmente não começamos o estado do Mato Grosso do Sul bem. Começamos sim, amor. Já estamos no Mato Grosso do Sul, esquece isso. Enfim, pessoal. Amanhã é um novo dia. Reparte. Amanhã é um novo dia, a gente recomeça, firmes e fortes, e vamos que vamos. A viagem já tá começando, eu acho que a gente tá dando sorte de... Isso é um pequeno perrengue no caminho, que amanhã não vai fazer mais sentido, mas no momento agora a gente tá bem chateado. Amanhã a gente se fala. Boa noite. Por que quando eu falei pra você começar de novo, você não começou, Mato? Aquele início ali não tá bom pra você ter colocado. Não, Bia. Aqui é vida real. A gente tem que mostrar o que tá acontecendo, na hora que tá acontecendo, e é isso.